Olá, fãs de esportes! Voltamos para a reprise das matérias importantíssimas que aconteceram durante o ano. E a primeira é essa, que a gente vai mostrar agora, a abertura da Copa Sesporte, na tela. 60 municípios em busca de um objetivo, o título. Não podemos deixar de falar desse magnífico evento que é a Copa Sesporte de Futebol. Então a gente está muito animado, a gente sabe que nesse ano nós temos um diferencial, não vamos ter premiação do primeiro ao quarto lugar. E assim, não tem dúvida que vai ser uma competição muito legal, onde a gente vai poder fomentar o esporte amador. Os materiais, a Secretaria de Esportes está comprando praticamente tudo. Bolas? Bolas de qualidade. Então assim, a gente está muito feliz em poder e tem certeza, com certeza, que será um dos maiores eventos do estado. As finais serão no Cléber Andrade. Então assim, a turma está animada e está hábito para querer jogar futebol. Então tem convicção e certeza que será um evento muito importante que vai movimentar o futebol no nosso estado. Logo aos 16 minutos, Henrique Gabigol bate falta com maestria e abre o placar. 1 a 0, Domingos Martins. Aos 26, Nono chuta a bola de esfria em Kennedy e entra. 2 a 0, Domingos Martins. No segundo tempo, logo aos 2 minutos, Daniel cruza e Rominho completa. 2 a 1. Matheus Cabece perde chance clara para Domingos Martins. Placar final, Domingos Martins 2. Marechal Floriano 1. Éder movimentou geral, hein? Movimentou muitos jogadores com o título de eleitor das cidades, que é o mais importante. Valorizou o atleta da casa. Ah sim, bacana demais Copa C-Sport. Estivemos nessa Copa, foi bacana demais, com muita emoção. Mais um evento realizado pela Secretaria de Esportes do Estado do Espírito Santo. Foi excelente. Júnior abriu toda a equipe. Maravilhosa Copa C-Sport. Éder Barbosa e que jogão, né? Alegre campeão, vice-campeão São Mateus e você narrou esse jogo. Narrei. Foram dois jogos, na verdade. A decisão do terceiro lugar foi emocionante no Kleber Andrade. Dois jogos excelentes e a equipe do Alegre se sagrou campeão. A equipe do São Mateus chegou até com nomes importantes como favorita nessa grande final, mas deu alegre. Fala um pouquinho de Serra vs Itaguaçu, que foi decisão de terceiro e quarto também, né? Decisão de terceiro e quarto lugar, a equipe da Serra também fez um excelente campeonato. Itaguaçu foi uma surpresa na Copa C-Sport, mas foi um grande jogo também na decisão de terceiro lugar. Foi excelente. A Copa C-Sport foi bacana demais e, é claro, o próximo ano não será diferente. Que se repita, né, Éder? E estivemos também em Boa Esperança, terra da prefeita Fernanda Milanese. Vamos conferir essa visita à Fernandinha? Júnior, um abraço. Quando ele vê a mensagem minha, ele já sabe que é um pedido. Mas agradeço o carinho, o trabalho, a dedicação. Agradeço a vocês de sempre estar olhando por Boa Esperança, com esse olhar carinhoso. Investir no esporte, é saúde, é investe também no social, no futuro das nossas crianças. Enfim, movimenta a cidade, é muita alegria. Então, quero agradecer o apoio, que a gente não faz nada aqui sozinho. Éder Barbosa, Fernanda Milanese, que simpatia, né? Prefeita de Boa Esperança e esposa de Romualdo Vascaíno. Saudável, não vamos falar doente. Gente boa, gente boa, gente boa. Parabéns, né? Pessoal de Boa Esperança recebeu também a equipe do Giro Esportivo. Foi bacana demais, bela entrevista. Tá de parabéns à prefeita. Que prefeita simpática. Mandando um forte abraço para ele, Júnior Abreu. Verdade. Parabéns à prefeita, parabéns a toda a comunidade, todo mundo de Boa Esperança, que recebeu bem a equipe do Giro Esportivo. E, é claro, Boa Esperança também está em parceria com Júnior Abreu, em parceria com o Giro Esportivo. Tá de parabéns, o município. É de Barbosa, estivemos no Vitória Futebol Clube, no Alvianil de Bento Ferreira. Aconteceu uma missa, aconteceu o churrasco, vocês teve com a sua família e foi uma festa maravilhosa, né? Foi sensacional, o Vitória completando 110 anos de existência. O Alvianil de Bento Ferreira estivemos lá, presença de autoridades, os sócios do Vitória. Foi bacana demais. Vamos conferir então o que teve um jogo, confira. 110 anos de pura emoção, com direito a futebol, hasteamento da bandeira, fogos, celebração e um almoço. E uma pelada com essa turma bonita. É um dia muito especial. Hoje nós começamos, 5 da manhã, com a queima de fogos, hasteamento das bandeiras, no Brasil, no Estado, no município e no Vitória. Agora vai ter esse joguinho de confraternização entre a diretoria e os nossos colaboradores. E depois, 10h30, haverá uma celebração. 110 anos que temos que guardar essa memória muito boa, porque é um legado que vai ficar para os nossos futuros dirigentes do Vitória Futebol Clube, para mais 110 anos. Até porque nós estamos hoje com a diretoria aqui em campo. É um jogo muito difícil. O nosso adversário é muito qualificado, mas vamos vencer os nossos adversários. O Vitória merece toda a felicidade do mundo. Está aqui novamente pisando no gramado, no dia de hoje especial. Acho que a confraternização aqui, uma peladinha, acho que é muito importante comemorar esses 110 anos, um dos clubes mais antigos do Brasil. 110 anos, então, fica marcado, né? Seu presidente dos 110 anos, a gente conseguiu já ter êxito aí. Hoje é dia de festa, vamos comemorar com os amigos, né? E muito trabalho para 2023 da Pote. Mas o momento aqui é de alegria, é um momento de festa, e que a família Alvianil está aqui, participando agora de uma peladinha e depois daquele churrasquinho, né? Padre José Mais esteve aqui, fez a celebração, e essa emoção de comemorar, junto com o Clube Alvianil de Mento Ferreira, os seus 110 anos. Esse clube tem grande importância para a nossa grande vitória, como também para o nosso todo-estado, do Espírito Santo, e essa promoção do esporte, um clube que todos conhecem, um clube familiar. Então, foi um imenso prazer estar aqui e dar a benção às famílias, em todos aqueles que frequentam esse clube. Particularmente, eu devo dizer que eu tenho 65 anos de vitória do Futebol Clube. Eu comecei a jogar no Juvenil em 1958. Então, eu acho que eu sou o mais antigo aqui do grupo de diretoria e conselho. E o Vitória nunca esteve tão unido como está agora nessa festa dos 110 anos. 110 anos, são poucos clubes aqui no estado que chegam a esse patamar. E o Vitória é num momento muito estadio, crescendo, deslanchando. E para nós é uma alegria muito grande, nós capixabas, nesse momento de congraçamento, dizer aos governantes, olhem mais para o Vitória. A nossa equipe do resgate ao venil, desde 2016, é preservar esses valores, é mostrar a importância do Vitória para não só a capital, mas para todo o estado do Espírito Santo, e cumprir um papel maravilhoso que os seus 110 anos já nos deixaram. Nós temos que ter respeito, carinho pela família, pela história do Alvernil. Isso nos cabe, é essa a nossa missão. E o Vitória, com essa organização e agora com a benção do Padre Josemar, vai para as competições nacionais no próximo ano. Então, boa sorte, Vitória, né, Padre? Deus abençoe Vitória nas competições nacionais, que ele possa trazer vitória para nós e promover o nosso nome lá fora. Que festa linda, que festa maravilhosa, e teve até um Padre celebrando uma missa, né, Éder? Mas o nosso amigo Padre Josemar esteve lá celebrando a missa, né, deu a benção à diretoria, aos sócios, todo mundo que estava presente, foi bacana demais. Presença do Perovano tem que destacar, porque ele bateu um pênalti também. Vamos conferir, então, essa cobrança maravilhosa de pênalti? Bateu com categoria, né, Éder? Confira na tela. Bateu, olha, vamos falando por cima desse pênalti maravilhoso. Foi categoria, né, e diz aquele ditado, né, que o pênalti é tão importante que o presidente tem que bater o Perovano, que é uma figura maravilhosa, figura importante na diretoria do Vitória Futebol Clube, bateu esse pênalti cheio de marra. É isso aí, bateu muito bem na bola o Perovano. Eu acho que agora, quando tiver um pênalti para o Vitória, o jogador vai olhar para cima na tribuna de honra e vai falar, o Perovano está ali, tem que fazer, e vai fazer. Éder, o programa está aí cumprindo o seu papel, né? E hoje mostrando a retrospectiva, a partir dessa semana, de vários programas até janeiro, quando voltaremos com programas inéditos. Exatamente, vale a pena acompanhar a reprise aqui no Giro Esportivo, matérias excelentes, grandes jogos, finais importantes de campeonatos municipais, vale a pena acompanhar, só está começando. É, e janeiro começa o Capixabão 2023, e nós vamos estar lá, Éder. Estaremos marcando presença no Capixabão, que começa dia 21 de janeiro. O Capixabão vem aí com uma promessa de ser um campeonato muito equilibrado em 2023. É isso aí, chegamos a mais, o final de mais uma edição do programa Giro Esportivo. Dentro dessas reprises, estaremos levando para você durante esses festejos de final de ano, Natal, Ano Novo, até chegar a janeiro. Tenham todos uma boa tarde, mas antes, a despedida final do nosso companheiro Éder Barbosa, com Z. Exatamente, Éder Barbosa com Z. Grande abraço a todos vocês, a equipe Giro Esportivo. Quero deixar aqui um Feliz Natal ao Márcio Laporte, Lula Laporte, ao Elton Assussão, ao Rosa Assussão, toda a equipe do Giro Esportivo. A você, telespectador, que esteve conosco nesse ano de 2022, um Feliz Natal. Muita comemoração, claro, com moderação. Estaremos de volta na próxima terça-feira. E viva o esporte! É isso aí, Éder Barbosa! Então é Natal! Quero desejar um Feliz Natal a todos os amigos, companheiros, audiência, fãs de esportes, e ao meu neto, João Lucas, e a toda a minha família. E a minha família, que é você, que está aí do lado da telinha, ou seja, atrás das câmaras. Tenham todos um Feliz Natal e viva! Viva o esporte, galera!